Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Rapaz, tudo pronto? E o escapavento? Tá escapando o vento aqui, ó. Rapaz, ficou bonito o bicho, hein, moço? Rapaziada, olha aqui então, TBIzão. Olha aqui, ninguém ficou na posição. Top, bagulho, hein, mano. Ficou ajeitado. Melhor que o original. Olha aí, quantos meninos estão maiores que esse TBI? Fala pra galera aí. Mano, eu não sei que referente ao original, mas... Porque lá é original assim, e aqui é redrondo. Isso. Eu sei que esse daí, se eu não me engano, O original, se não me engano, lá dá uns 30, 29. Então esse, rapaziada, escape inteiro em titânio. Eu já vi uns caras fazendo esse escapamento vermelhando, mas tem que esquentar bem, né? Mas o motor não tem potência para vermelhar a curva, né, mano? Só que com o maçarico. Se o carro acelerado, parado, sem vento nele, ele já fica bom. É? Tem o motor se jogar, né? Ou pegar um maçarico e esquentar ele. Todo vídeo meu, todo vídeo meu, fala que essa moto aqui tem um problema em biela. Diz que as bielas não aguentam. É? É. Todo vídeo seu? Todo vídeo que eu solto dela tem um lá, essas bielas não aguentam, as bielas se jogam. Ah, mas também o cara quer rodar 3 mil quilômetros com óleo. É. Essa moto aqui, ela roda o quê? 4km com óleo. É, mas se for ver... Então é isso aí, vamos testar. E o comandeira? Será que vai fazer barulho? É, vamos ver, né? Não sei não, mano. Eu sou um rei de fazer barulho e outra coisa. Mete marcha aí, mete o dedo na pamonha aí. Aí galera, primeira partida com o TBzão, hein? Será que vai bater isso? Opa! Você tá TBzudo mesmo, hein? Escapamento de titânio, galera. Olha aí, ó. É, o comando... Tá legal. Não tá tão barulhento que não, mano. Olha que leve, né, cara bom? Pegou bem, mano. Tá pegando fácil. Barulho e barulho não importam, filho. O comando é difícil, ele importa. Olha, tá fazendo barulho aqui no TBI, mano. O barulho tá fazendo aqui no TBI, ó. É do ar. Ah, é do ar na marcha lenta. Ah, teve que eliminar a mangueirinha do ar, né? Não, o ar na marcha lenta. Ah, o ar na marcha lenta. TBI. TBI. Olha que louco, galera. Estamos no motorzaço, olha aí. Neguinho acabou de colocar os fluidos, como a gente desmontou ali pra trocar o comando. Aí teve que ir mexer no fluido, galera. Aí, ó. E tá aí, a R15 mais rápida do Brasil até o momento. Vengadora de 160. Chama. ... E aí, ó. O que é isso? 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 Então, no caso, esse bico aqui é um bico nosso, que a gente vende, retrabalhado. É um bico que a gente já tem de alta vazão, mas como aqui a gente está precisando de mais, aí a gente mandou lá para ele, ele mandou de volta com já furação modificada, né? Feito, sei lá, sei lá, deve ser no laser, ela é eletroerosão, sei lá. É, acho que ele é eletroerosão. É bem caprichado, é bem caprichado, o leque é top, mano. Então, aquele bico lá, então, aquele bico lá está o que é isso? Então, aquele bico lá está o que é de vazão, aquele bico, ele já tem mais ou menos ideia? É segredo. Não é segredo, ele não pode falar? Mas o cara faz a medida que o preparador pedir, entendeu? É só trocar uma ideia. A gente tem a máquina aqui, e aí eu meço aqui o meu bico e falo, ó, eu preciso de tanto. Então, a gente vai se conversando e ele manda para a gente. Entendeu. Beleza, hein? Então, é isso aí, o neguinho agora vai trocar o bico aqui, colocar um bico com um pouco mais de vazão, que o bagulho já está pedindo combustível. E olha o escapamento, como ficou depois do azulamento, rapaziada, olha aí, ó. Azulou o Tio GRS de titânio, aqui não chegou a azular porque ela não esperou vermelhar até aqui, né, mano? Porque, e o medo de jogar a biela para fora? Todo mundo fã que essa moto joga a biela para fora? E o caravão já fez a mistura. Está feito. Está feita a mistura, metanol com cheiro de nitro, rapaziada. Vamos para mais um teste. Aquele cheiro mesmo que chega até a herdeuzóis, sabe? E depois a gente vai passar no dinamômetro e mostrar o resultado. A moto tinha 19 cavalos. O que você acha? Vai melhorar alguma coisa? A moto na casa hoje tinha 19, agora a gente trocou o TBI, colocou o combustível e lógico que é o bico também, né? Os 26 vem, né? Eita porra, tá animado, hein? O combustível, o mil xixi de cavalo é forte. Rapaz do céu. Então é isso aí, rapaziada, né? Já volto aí. Aí, galera, trocou o bico? Que pau. Olha aqui. Olha a sondinha. Olha a sondinha. Olha aqui com o super bom, tem a borboleta aí. É nada. Uma corneta, rapaziada. Olha o que eu acho. Chama, papai. Chama, papai. Cuidado. E já tá de noite, viu? Porque aqui nós trabalha até a lua aparecer, ó. Cadê a lua? Olha lá, olha o babu aí. Não pode fazer barulho essa hora, rapaziada, porque os vizinhos embaçam, né? Fazer barulho essa hora, moia, né? Então deixa o neguinho na rodovia, rapaziada. O neguinho vai na rodovia e vamos ver como que vai ser o resultado. Lembrando aí pro pessoal do vídeo que agora é quase meia-noite. Mostra o celular então do vídeo. Você mostra a sua... Olha, rapaziada, 11 e 18. Sexta-feira. Sextou. Se amanhã tiver alguma standard pra pegar a nós, nós vai estar no jeito. Chama. Morre, R15, rapaziada. Você é louco, o bagulho vem girando tudo. Só faltou... Só faltou abrir o... Abriu o giro agora, né? Gostou do bico, rapaziada, ó. Vem. Ah, e é de corrida, né? Já foi. Tchau, obrigado. A tropeia da gola. Oito estão. Hã? Rapaz, agora são rachas lá? Já vai testar agora. Rapaziada, o negu bala voltou. E a sondona tá seca ainda, ô, Aracate. É, tá difícil ajustar aqui, viu? E rapaz... É, mas é um bom sinal, porque se tá pedindo comida, é porque tá vindo potência, né, Henrique? Podia ter filmado, mano. O cara acabou de sair fora. Você lembra aquela hora que a Twister foi atrás? Eu lembro, mano. O cara foi atrás do neguinho e tomou duas lambadas na porta. E você filmou o cara passando atrás do neguinho? Eu filmei o cara passando. Foi a milhão atrás, mano. Você tinha que ter filmado ele aqui, mano. Aí eu nem filmo, mano. Esqueci de filmar, mano. O cara veio aqui, rapaziada. Foi no teste junto com o neguinho, mano, com a Twister 250. Diz que pegou o vaca ali, a Twister passou 260 e o neguinho sumiu na frente, mano. Twister carburado, viu? O cara é bom tá testando os bicos ali agora, rapaziada, ó. Aqui é o 18º bico, viu? O que tá fazendo? E tal, porra. Tá vendo, Cacão? Olha, tem uma variada aqui agora. Mas pode ser que variou um pouco ali e tal. Mas ainda dá pra saber a diferença de um pro outro. Esse é o bico que... 38, é pra dar 40. Esse é o que passou agora? Não, esse é o que tava antes. Ah, esse é o que tava antes. Nós estamos aferindo aqui pra ver o tanto que a gente aumenta. Olha aqui, rapaziada, ó. Olha que a gente vai aumentar. Vai dando um bico no bico. Não tem mais. Dando um bico no bico, ó. Ali dentro, hein, mãe. Tem uns pá de bico ali, assim, é teste, não tem remato. Tem que fazer assim, irmão. É isso mesmo, é o que dá pra fazer hoje. É o que dá, é o que dá. É a arma que a gente tem na mão, rapaziada. Ó o bolhão da S1000 como ficou, ó. Não sei se eu mostrei pra vocês, mas eu vou mostrar de novo, ó. Bolha da S1000. E esse top speed. Vai prometer, viu. Esse top speed vai chocar Os yamarreiros. Os rondeiros. É. Vamos ver, vamos ver, rapaziada. O cabal vai achar um bico ideal ali. Quem tá o cheirinho. Agora eu não vou pedir o outro agora. Esse aqui é o que era o número 1, né. É o número 1. 70 ml de vazão. O que eu tava aqui, cê chegou a medir. É esse aqui. Aí agora eu vou medir o outro aqui. Esse aqui tá vendo 40, 39. Se você quiser pegar o grande lá pra medir já, também eu já pego. Você gosta de pegar no bitelo? Lá, ele. Pega o bitelo lá, nego bala. Galera, ó. Pega o bico super alta, mega blaster ali. E... O neguinho falou que agora a sonda engordou, mas... A moto correu, neguinho? Tá indo. É o que importa, né. Limpou a garganta, né. Agora vai aumentar o cheirinho? Aumentar o... O misto de ego, rapaziada. Olha lá. O misto de ego importa. É o misto de cavalo, né. O nosso aqui é o misto de cavalo. Acabou? Então, já colocou a dosagem do misto de cavalo. Agora ele chacoaia. Faz a bruxaria. Hum. Fala pra você. É aquilo mesmo, cara. Pediu comida, vem cavalo, mano. É mesmo? É. Ó, o neguinho falou que já sentiu na mão, mano. Então... Rapaziada, eu acho... Que vai surpreender o resultado de cavalaria. E o top speed, eu acho que vai surpreender. Neguinho, você tá andando com a moto. Ela não tinha força pra cortar essa transmissão. Você acha que se dá uma puxadona, vai cortar? Corta. Corta? Vai precisar a transmissão, então, fazer um top speed massa pra galera? Tá, mano. Você tá doido, galera. Então, vai segurando que o mijo de cavalo tá forte. Vai vir, mijo. Mano, é o que a gente tem na manga pra poder fazer um vídeo da hora pra vocês. Porque não tem mal o que fazer aqui. Depois disso, mano, aí é preparação de motor, neguinho. É, mas aí deixa pra outra agora. Deixa pra outra. Eu vou comprar outra só pra preparar no motor. É só acompanhar aqui, ó. Já mostramos na noite. Meia-noite de 33, sexta-feira, dia 16 de março. Eu não sei quando vai ao ar esse vídeo. Pode ser que esse vídeo aqui vai demorar uns cinco dias pra sair. Dez dias, eu não sei. Mas é isso aí. Vamos finalizar, então, essa moto passando no Dino. Mas hoje não dá, porque já é meia-noite. Só amanhã cedo. Então, amanhã, né? Passa no Dino pra descobrir a cavalaria. Misericórdia, o vizinho mata nós tudo aqui, enfim. Vamos passar no Dino pra ver dos 19 cavalos, pra quanto cavalo foi de TBI, bico, escapamento em titânio e o mijo de cavalo. O Aracate tá botando fé que vai subir, vai ganhar uns seis cavalos, mano. Seis, venha. Rapaz do céu. Misericórdia. Então é isso, galera. A gente vai passar no dinamômetro. Vai ficar um vídeo grande mesmo, porque é conteúdo pra vocês, tá? Primeira R15 nitrometano com metanol do Brasil. E essa moto aqui, ela é a mais rápida do Brasil. Até vir outra igual, original e bater ninois. Chama que amanhã é dinamômetro. Nesse mesmo vídeo, hein? É, galera. Vamos passar no dinamômetro pra finalizar o vídeo aqui. E o próximo vídeo, porque vai ficar um vídeo muito grande. Próximo vídeo, top speed. Vamos ver o que ela vai ganhar de cavalo, né? Tinha 19, vamos ver o que vai ter agora. Não quero falar pra você. O bagulho não dá pra fazer na sala ali, não. O bagulho tá no nitro monstro, galera. Chama. 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 Olha o grafo da moto. Cara, a moto ganhou bem, viu? De 19. Só pro xixi de cavalo subiu pra quanto, Trebbe? 27. 27 cavalos, mano. Isso é praticamente 27. Mano, quase 8 cavalos. TBI, bico, xixi de égua. É isso, mano? Olha aí, rapaziada. É o gráfico bonitão. 27 cavalos. Será que o trem dá resultado? 27 cavalos, né, Gubala? Dá resultado ou não dá o xixi de cavalo? Dá mais uma esquentadinha e pode chegar. Chega mesmo. Se puxar mais umas vezes. Rapaz, deu diferença, hein, galera? A moto tinha quase 20 cavalos e subiu pra... É, se lembrando que também a gente trocou escape, né? Então a gente não sabe o que ela ganhou do escape de Inox e do Titano. Pode ser que ganhou, tipo, 2 cavalos só de escape. E mais uns 5 do combustível e TBI, né, mano? Não dá pra saber, rapaziada. Mas é isso. A moto tem praticamente 27 cavalos. Eu queria se a gente dá mais uma judiada aqui. Eu acho que ela vem um Belice com os 30, viu, né?